Ho ho ho, e aí galera, beleza? Tá falando com o Patif, seja muito bem-vindo a mais um gameplay de GTA Mais uma corridinha marota no último vídeo de Patifaria no GTA Na nossa vida Patifaria no GTA Vocês devem ter dado uma olhada aí que a gente mudou Estamos todo clima natalino aqui Nosso carro está parecendo um trem Nós estamos parecendo uma rena E vamos que vamos buscar a vitória em mais uma corridinha Bom, coloquei a roda de... como é que fala? Off-road do carro, ok? Então a gente está com um pouco mais de estabilidade nas curvas Olha, deu uma diferença razoável, hein, amigos? Razoable Mas está bacana E vamos que vamos tentar fazer Porque nessa corridinha aqui tem super loop O bagulho é louco e está em neve E neve é louca demais, né? Velho, é muito bonito esse jogo, meu Deus Eita, amigo! Fica calma aí, champs Respira, parça Respira Ah! Conseguimos Beleza, engatamos aqui na corridinha Estamos rasgando com a nossa roda Nossa roda é toda vazada Não, a roda é diferenciada É uma roda especial Para não fuder tudo Eita, cuzão! O maluco se arremessou para a lua ali, amigo Opa! 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 Foi, mantivemos Mantivemos Estou em quarto lugar aqui Quase perdi o controle Tem um brother ali que está mais lagado Que não sei o que Está voando pelo mapa Pelo menos na nossa visão Olha, olha Está maluco? Ela está com o teleporte, amigo É um X-Men jogando essa porra Caralho, vai conversar daqui a pouco Estou com medo da rampa Olha ali a rampa ali no fundo Olha a rampa vindo, moleque Ai, ai, ai 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 Meu Deus! Espiral! Não! Eu não estava esperando espiral, amigos Eu não estava esperando espiral Eu não estava esperando espiral Espiral, jovens Mas vamos que vamos, hein, velho Vamos que vamos Ai, meu Deus do céu Calma Coloquei a linha E foi Soltei Só vamos, jovens Só vamos Só vamos, amigos Caprichou Calma Tenho que segurar O botão meio que de assim Não estou conseguindo ver a direção Que eu estou nessa porra Eu não estou conseguindo, amigos Eu vou ter que jogar ali Na hora que eu entrar no espiral Eu vou ter que jogar na terceira Na primeira pessoa Coisa que eu não queria fazer Para ser honesto Mas é o jeito, né Vamos lá Me joguei aqui Puta, galera Tudo já fez o bagulho E eu aqui estou me fodendo Ó, aí entra nessa aqui Beleza Ai, agora é a hora Só joga aqui, ó Rapaz Agora ficou difícil Que só uma porra Ah, será que se eu soltar o acelerador Dá para ser na terceira pessoa mesmo? Vamos tentar mais uma Tentar mais uma na terceira pessoa Vamos ver se vai Vamos ver se vai Ó, me joguei aqui Baixa Apláusio Não deu Pô, mas é que assim Entrar na rampa Já não é das mais fáceis Agora fazer o negócio É impossível É impossível Porque é uma mistura de espiral Com não espiral Tá, estou confuso Já, mas Estou confuso Já veio um rei do NC ali Rapaz, vocês me respeitam Que eu não sou mais rei do NC Nessa bagaça, não Amigo Cacete Não é tão difícil pelo jeito Sou eu que estou sendo burro Caraca, velho Eu não estou sacando Pior que são duas voltas, velho Estou em último Ah, que desespero E não tem mais ninguém aqui comigo Fudeu Ah, não Estou em 10 Vai, tem gente ali presa comigo sim Ah, é sério, amigos Ó, o Rickzão está uma volta na sua frente Como odiar mais o Rickzão Do que no momento que eu recebo um negócio desse É foda, amigo Vamos lá Capricha para ti Feita no primeiro aqui Deixa eu ver se consigo com a câmera mais perto Se a câmera gira menos E eu consigo fazer isso aqui mais fácil Ó Foi, amigos Foi, amigos Ah Meu Deus Tem que acertar ainda a queda Ah Au Consegui, ó Nossa senhora Pô, o segredo é que E foi acertar na hora do arremesso do carro, hein, amigo Fiz tudo na terceira pessoa Olha ali o tamanho do bagulho que eu acabei de passar Vai segurando Vai segurando ali, ó Passei ali por baixo Me arrevessei lá Agora vamos de novo A roda está vazada Está pronta para encarar Esse caminho de neve novamente Estou isolado em sexto lugar Vamos caprichar Já pegamos a manha, jovens Pegamos a manha Esse é o caminho Não estou indo muito bem, não Não estou indo bem horror Mas está dando para jogar É o que importa Capricha aqui na curva para ti Vamos tentar não se ferrar de besta Eu não vou conseguir ultrapassar os caras Acredito eu Quem está na minha frente já era Já ganhou já E a gente aqui só vai sofrer Só Como está bonito esse jogo Adoro neve Sério Essa época do GTA mais bonita Que coisa mais bonita Que jogos que nevam, mano Tem muito jogo que neva Tem muito jogo que o cenário é na neve Mas se você pensar bem São poucos jogos que nevam por época, né Acho que o GTA é o único que fez isso Tem alguns jogos que Acho que não me engano Tinha alguns Call of Duty antigos, né Que você ia avançando E aí iam ter algumas etapas Que estavam em neve Mas É nóis, Vitor Tamo junto Jogo que neva assim Que nem o GTA Eu não Oficialmente eu não lembro, velho Os caras inovaram, né Puta que pariu Esse jogo ele quebrou o planeta O The Last of Us também tem neve, né Em um determinado momento É, bem lembrado O The Last of Us tem neve também Tamo indo bem, já Mas tamo indo bem Tá tranquilo É só O difícil ali é a ramposa, né A ramposa que é a treta Vai, afasta a câmera Aliás, aproxima a câmera Jogou Fiz Vamos entrar com tudo aqui, ó E vamos deixar o carro bem aliadinho aqui, ó Joguei Panzer, evita mexer muito Patof Fiz cagada Fiz cagada A real é que eu fiz Olha, ainda dá pra chegar bem nessa corrida, hein, velho Agora eu errei E tava em segundo ali Vamos tentar caprichar, velho Ó, me joga aqui Ok, hein Parte 1, ok Parte 2, tem que acertar esse salto aqui Que também não é dos mais fáceis Agora a linha assim, ó Eita, cuzão Não tô conseguindo, velho Calma aí, não é difícil Não é difícil Só questão de se concentrar Vamos lá, ó Primeiro salto Ok Segundo salto Ok Agora vai Posiciona Acerta E solta o carro Vai, 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 vai Ah Garoto Esse é o caminho Descobrimos Foi fácil? Não foi fácil Mas beleza Vamos de novo Ó, se concentra pra Toff Primeiro salto GG Easy Segundo salto GG Easyzão Agora vai Ah, eu soltei ali a pontinha Jovens O Hermeson terminou em segundo Eu só preciso acertar isso aqui Eu acho que tá dando Eu acho que estamos quase lá Não tá fácil Não, mas tá indo Ó, me joguei Aterrizei Ok Agora vamos aqui Aqui tem que dar uma freia Aqui não pode acelerar tanto não Ok Soltei o momento certo Ali e foi Agora não se mexe Pra Toff Não adianta mexer aqui Não É, eu não tô conseguindo Amigos Eu não tô conseguindo Amigos Eu preciso de alguma maneira Me posicionar bem Afasta aqui a câmera por enquanto Vai Fizemos o primeiro Ótimo Vai pro segundo agora Ok Foi Ai meu Deus O mesmo erro Sua mula Cacete Eu sou uma mula Não Eu sou uma rena Por favor, respeito Ai meu caô Vamos aí Me joguei Caí Ok Fácil Me joguei de novo Ok Fácil Aqui, mano Não tem que ajeitar É um bagulho meio automaticão Assim, ó Errei Ajeitei Ah Caraca, amigos Caraca, amigos E eu não Foda Porque não dá Não dá pra fazer Se eu não acertar Essa bagagem direitinha Aqui, ó Se joga pra Toff Não era pra ser tão difícil, né, amigos Ao contrário Vocês viram que não é difícil É fácil Ah, mano Mas eu tô errando na hora de posicionar o carro ali Tem que centralizar o carro Não é muito difícil não, mano Se eu soltar Eu acho que se eu cair na direção certa Já da rampa Aí é só esperar, tá ligado? Vamos ver, ó Me joguei Aí a gente vai pular aqui, ó E me joga aqui de novo Ah, mas filha da puta Que ódio, brother Meu Deus Vamos lá, amigo Não ramela pra Toff Meu Deus, véi Não é tão difícil aqui, não É ao contrário É bem fácil Vamos aí, ó Vamos aí Posicionou aqui, ó Ah, amigos Agora ferrou, velho Não tô conseguindo fazer, não Agarrei horrores aqui Pior que eu tinha conseguido naquela hora A hora que eu consegui Eu falei Caralho, é mais fácil do que parece Mas não é não, velho É difícil mesmo Deixa eu colocar na câmera próxima Aqui, ok Vamos aqui Etei no bang Tô torto Ai, que ódio Eu tô tentando arrumar a câmera Mas a câmera não acompanha o carro Ele fica muito rápido, velho Que agonia Puts, agora é ferrão, hein Tô indo pra nono Nono já é linha de corte, já Meu Deus Ho, ho, ho Amigos Conseguimos, jovens Sofri pra caramba Bota a sofrência nisso, jovens Mas não foi em NC Conseguimos Tamo aí, ó Voando que nem uma rena Do Papai Noel Se você gostou Não esquece de avaliar Deixar o seu joinha Seu favorito Se inscrever no canal Pra muito mais conteúdo Muito obrigado Por ter deixado o vídeo até aqui Eu espero vocês numa próxima Beijo do Popote Da nádega direita Depiladinha Que está tatuado Feliz Dartal É nóis Até a próxima Fui